Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom meus amores, o vídeo de hoje eu venho aqui trazer pra vocês mais um daqueles vídeos que é pra você ter uma pele de porcelana, tá? Pra você clarear, eliminar suas espinhas, eliminar suas manchas, principalmente aquelas manchas de sol que está aparecendo na sua pele. Sim gente, antes de tudo eu vou falar pra vocês não fazerem essa receita durante o dia, porque ela é um clareador pra sua pele, então faça sempre à noite e durante o seu dia você passe protetor solar. Como o sol do Brasil é muito quente, né? Então o mais aconselhável é você passar três vezes ao dia o protetor solar, tá? Então o vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês mais uma dica caseira pra você estar cuidando da sua pele, tendo uma pele maravilhosa. Se você tá chegando aqui agora nesse canal, se inscreva aqui no canal da Flor do Oriente, que sou eu, Natália Lima, trago dicas de beleza pra todos vocês, tá bom? E deixa o seu like, que é muito importante pra mim saber que vocês estão gostando de vídeos assim como esse. E aqui dividir pra vocês as minhas dicas e também as dicas que vocês me passam pra me repassar aqui no canal, tá bom? E me segue também no Instagram, eu vou ficar muito feliz de ver vocês me seguindo no Instagram. O ingrediente principal que nós vamos usar é essa aspirina que contém a vitamina C, tá meninas? Essa aspirina aqui, ó. Essa aspirina aqui, gente, ela é muito boa. Já há algum tempo eu já estou utilizando a aspirina na minha rotina de beleza, porque a aspirina, além dela clarear a pele, ela também elimina as espinhas, tá? Eu, ultimamente, tava tendo muita espinha nessa região do queixo e depois que eu comecei a usar a aspirina, graças a Deus, diminuiu bastante essas espinhas que dão aqui em mim na parte do queixo, tá? Então, além dela eliminar as suas espinhas, ela vai cicatrizar as suas espinhas que estão aparecendo na sua pele, tá? E também vai clarear, porque tem a vitamina C. A minha misturinha está aqui, gente. Olha só que misturinha maravilhosa que eu criei pra vocês. Então, antes de você começar a fazer essa receita, vou dar algumas dicas pra vocês como você manter a beleza da sua pele, né? Em primeiro lugar, tendo uma rotina de cuidados diário e também o protetor solar, que eu já falei e eu vou sempre falar pra vocês. Evitar pegar muito sol, né, gente? Que ninguém é camarão pra ficar torrando no sol, né? E vamos cuidar da nossa pele se você quer ter uma pele sempre viçosa, uma pele bonita, sem algumas aparências de linhas de expressões ou até mesmo melasma, que faz parte da grande maioria, né? Dos brasileiros. Então, vamos evitar o sol, que o sol é a consequência que traz aí, infelizmente, muitas manchas pra nossa pele, tá? Então, meus amores, eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo de como você fazer essa receitinha aqui. E vamos lá pra vocês assistirem aí. Então, meus amores, aqui nós vamos utilizar nessa receita pra ter uma pele de bebê, porcelana, uma pele livre de qualquer imperfeições, pra clarear a sua pele. Você vai precisar aqui, ó, de uma clara de ovo. A clara do ovo, ela é rica em colágeno e ajuda a hidratar a sua pele, estica a sua pele, eliminando também as linhas de expressões, tá? Então, ó, eu coloquei aqui a clara do ovo, uma inteira, porque eu vou aplicar no meu colo e também no meu pescoço, tá? Então, ó, com essa aspirina com vitamina C, então eu vou utilizar uma só, uma única aspirina, tá? Essa aspirina aqui, ó. Você vai colocar aqui a clara do ovo e vamos pegar uma aspirina com vitamina C, tá? A aspirina, gente, ela vai secar as suas espinhas, vai também tá secando qualquer imperfeições da sua pele. Se você tiver com algumas imperfeições, ela vai tá eliminando, tira a espinha, elimina as espinhas, tá? Também já é um ótimo esfoliante pra sua pele e a vitamina C vai clarear mais ainda a sua pele, tá? Se ela não dissolver tudo, você pode tá fazendo, é, espremendo ela, amassando ela, pra ela sair tudo, tá? Ó, mas eu gosto de ir misturando assim, ó. Ó, vai misturando até ela se dissolver tudo. Como essa aqui é fervecente, ela vai ferver aqui no meio do... da clara do ovo, tá? Ó, tá vendo? Então... Vocês viram como é fácil fazer essa misturinha aqui? Não tem segredo, é só utilizando a clara do ovo e a aspirina, né? Essa aspirina aqui, essa aspirina aqui que contém a vitamina C e também contém o limão, tá, gente? Aqui no caso ele é sabor limão, mas contém o limão. Então, como que você vai fazer? Antes de você fazer essa misturinha e aplicar no seu rosto, você vai aplicar aqui, ó, no seu braço ou pode ser atrás da sua orelha, tá? E você vai aguardar algum tempo, sempre temos que fazer um teste alérgico antes de aplicar qualquer produto na nossa pele. Até mesmo os cosméticos. Nem sempre tudo dá certo pra nossa pele, tá bom? Então, gente, tomando muito cuidado com isso, principalmente como eu estou dizendo aqui pra vocês. Vamos aplicar aqui agora. Com o pincel, eu vou estar aplicando no meu rosto, tá? O rosto limpo, eu já lavei o meu rosto, já passei aqui um sabonete, passei um cli sem óleo antes, né? E lavei com o sabonete, tá? Então, ó, você vai aplicar toda essa espuma que criou aqui de... da clara do ovo. Uma espuminha muito cheirosinha, né? Por causa da vitamina C e do limão. Ó. Eu sei que vocês devem estar falando assim, ah, faça um vídeo como esse em pessoas mais velhas. Tragam pessoas mais velhas pro seu vídeo pra mostrar realmente os cuidados que você tem que ter. Gente, lembrando que eu cuido da minha pele. Se a minha pele tá como tá, é porque é consequência de cuidados, né? Eu não sou mais tão novinha assim como as pessoas pensam que eu sou. Acha que eu tenho 20 anos. Muito obrigada por achar que eu tenho só 20 anos, tá? Mas eu tenho uma pele que eu cuido pra ela tá desse jeito, tá, meus amores? Então, eu tô passando as minhas dicas, as minhas coisinhas que eu passo na minha pele pra vocês, porque eu quero que vocês também tenham uma pele maravilhosa. Não que a minha seja maravilhosa, né? Mas eu quero. Ó, eu apliquei aqui, ó, tá? A clara de ovo com a aspirina. E vamos aguardar. O restante, daqui a pouquinho, gente, eu vou tomar um banho. E eu vou aplicar no meu pescoço, no meu colo. Pode aplicar na sua mão também, porque ela vai ajudar a clarear as suas manchas. E também vai hidratar as suas mãos, tá? Então, passa nas suas mãos também. Quiser passar em outra parte do corpo, pode passar também, tá, meninas? Com o pincel, ela vai render mais. Tá? Então, ó, com o pincel rende muito mais. Vamos deixar 10 minutinhos no nosso rosto, tá? 10 minutinhos. E quantas vezes na semana você vai fazer essa mistura e aplicar na sua pele? Duas vezes na semana, tá? Duas vezes na semana você pode estar aplicando, ó. Ela vai secar no seu rosto, essa máscara. E depois de 10 minutos você já pode tirar. Ela vai secar super rápido. Eu tô com umas manchas de espinhos que me deram, ó. Mas isso é normal, né, gente? Vou até aplicar um pouquinho mais em cima delas. Porque eu quero que elas vão clareando até sumir, né? Então, ó, vamos aguardar 10 minutinhos. E depois vamos lavar o nosso rosto normalmente, tá? As minhas mãos já estão secando, ó. Tá secando muito rápido. Então, vamos aguardar. Veio o rosto. Meninas, quando você fizer essa receitinha, você vai ver que a sua pele vai clarear instantâneo, tá? Vai clarear bastante, tá? Clareia bastante. E ela vai ficar super macia. Sério, menina. Sério, sério mesmo. A sua pele vai ficar super macia. Eu passei aqui nas minhas mãos. Olha só. A pele fica bem viciosa, ó. Fica uma pele bem firme por causa da clara de ovo. E ela vai clarear a sua pele. Vai clarear essas manchinhas, né? Lógico que você não vai ficar sem a mancha do dia pra noite, né? Só que você vai ver diferença. Eu mesmo passei nas minhas mãos, tá? Ó. Passei nas minhas mãos. E as minhas mãos clarearam bastante. Ela tá mais clara que essa região do meu braço, ó. Tá vendo? Clareou bastante as minhas mãos aqui. E eu passei mais ou menos até aqui, ó. E aqui já tá um pouquinho mais escuro. Mas vocês não vão conseguir ver com tanta facilidade por causa da imagem da câmera, né? Mas você olhando, você vai ter uma grande diferença. E essa receita, o bom dela é que ela não vai arder a sua pele. Então, se ela arder a sua pele é porque você está tendo algum tipo de alergia. Então, não aplique. Por isso que eu peço pra vocês sempre passarem um pouquinho aqui e deixar uns 15 minutos. Até 15 minutos, gente. Mas se for pra você ter alergia, com 3 minutos o negócio já começa a arder, pinicar qualquer coisa. Então, você não passa no seu rosto. A pele sua vai ficar super, super hidratada, macia, igual uma bundinha de neném. Faça essa receita até duas vezes na semana. Se você quiser fazer mais vezes, pode fazer tranquilamente, tá bom? Se sobrar, passa em outra região do seu corpo. Mas não é aconselhável você guardar na geladeira essa receita. Porque ela é um fervescente, né? Essa aspirina. Bom, meus amores, a dica de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver mais uma dica aqui no canal, utilizando a aspirina. Aqui já tem várias dicas de como você ter uma pele de bebê utilizando a aspirina. E eu trouxe aqui mais essa dica pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, lá no seu WhatsApp, com as suas amigas e amigos. Pra elas tá vendo uma receita de como ter uma pele viçosa, clarear a sua pele, clarear a sua pele do sol, né? Das manchas de sol. E eliminar aquelas linhas de expressões, rejuvelhecer a sua pele, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Música